O que é isso? Tá na hora de dançar, preste atenção Sem sair do ritmo, agite de montão A estrela é você, feita pra brilhar Parte o combo ABC, você vai arrasar Tá tranquilo aqui, pra quem anda do sol Abra um sorrisão, vida de top Tô aqui, se solte e se entregue Vamos, nena, eu sei que consegue Se o otimismo me dá força Agora, Sr. Jingles Diga X Falta alguma coisa Não vai, não vai parar, eu não vou Não vou parar, eu não vou Não vou parar, vou Não, não vai, que remeja seu cabelo Se tem sol, todo mundo canta Se tem sol, não vai E balance seu cabelo Oh, 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 oh Yeah, yeah, oh Oh, 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 oh Tchau!